Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar pra vocês o relato do meu parte, gente, tá bom? Então, vamos começar. Gente, eu comecei a sentir dor na quinta-feira, da madrugada e da quinta, de quarta pra quinta. Comecei a sentir dor, sentir dor. Aí tá, passei a madrugada sentindo dor, gente. Aí, quando foi mais ou menos umas 4 horas da manhã, eu levantei pra ir no banheiro. Aí eu fui no banheiro. Aí, quando eu levantei, saiu um líquido. Aí, tá bom. Aí eu falei assim, será que foi a bolsa que rompeu? Porque da minha primeira gravidez, a bolsa rompeu, mas ela não rompeu de vez, sabe? Foi aquela bolsa que eles chamam bolsa rota. Então, ela rompeu, mas foi saindo aos pouco. Aí eu falei assim, eu acho que foi a bolsa que rompeu, né? Aí tudo bem. Aí fui no banheiro, tudo. Aí na hora que eu fui me limpar, saiu sangue. Um pouquinho, saiu um pouquinho de sangue. Aí eu fui, acordei o Júlio. Aí eu falei pra ele o que tinha acontecido. Eu falei assim, eu acho que a minha bolsa rompeu. Aí eu fui, tomei um banho. Aí o Júlio ligou pra minha mãe, né? Pra falar. Aí eu, por enquanto, fui... Aí eu me arrumei, tudo. E eu resolvi ir pra onde eu tive a minha primeira filha, na maternidade, onde eu tive a minha primeira filha. Cheguei lá, eles... Na... Na... Na triagem, né? Eles já... Já mediram pressão, tudo. Fizeram o cardiotoco pra ver como que tava. Aí beleza. Aí na hora de passar com as médicas, ela foi, me examinou, viu o... Cardiotoco. Ela falou assim, realmente, você tá tendo muita contração, né? Aí ela me examinou tudo, ela falou assim, que só tava com um centímetro de dilatação. Tudo bem. Aí ela falou assim, ó, eu vou pedir uma ultrassom pra ver como tá o neném. Porque minha... Gente, minha barriga tava muito grande. Então, eles achavam, então, que a neném era muito grande. Então, ela falou assim, eu vou ver como... É... Vou pedir uma ultrassom pra ver como tá o neném. Aí eles pedindo... Aí elas pedindo um ultrassom pra mim fazer, eu fiz. Aí, quando eu retornei com elas, elas falaram assim, olha, eu não vou poder te internar aqui, porque você não é do município. E lá, eles só internam... É... Só faz quem é do município. Da minha primeira filha, eu tinha lá o sidicar de lá. Por isso que eu consegui ter a... A Beatriz lá. Mas, dessa vez, eu não consegui fazer. Ela falou assim, ó, é... Você vai pra outra maternidade, você tem que se internar, pra você ter a neném hoje. Ela falou pra mim, você tem que se internar pra você ter a neném hoje. Porque ela precisa nascer. Ela já tá muito grande, né? Tudo... Ela me explicou tudo bonitinho, gente. Aí eu fui, voltei. Fui pra uma maternidade, pra outra maternidade. Chegando lá, gente, a médica me examinou tudo. Ela falou que eu tava com um centímetro de dilatação. Ela foi e passou um remédio pra mim. Né? Um remédio na veia. Pra passar um pouco a dor, gente. Pra inibir um pouco a dor. Ela passou, eu tomei. Certo. Aí, é... Aí... Aí a enfermeira foi até... Já colocou acesso em mim. Porque ela falou assim, ó, provavelmente ela vai ficar. Ela... A enfermeira veio e colocou acesso. Tá. Aí eu fiz o cardiotoco. Aí, quando eu terminei de fazer o cardiotoco, eu teria que voltar com a médica. Mas a médica que me atendeu, quando eu cheguei, ela não tava mais. Tava outra médica. Aí, essa médica, gente, ela foi super ignorante comigo. Ela falou assim, não, você não tá em trabalho de parto, você vai pra casa. Aí, gente, eu falei o que a outra médica tinha falado. Que eu tinha que ser internada, pra mim ter a neném. Porque ela já tava muito grande. Tudo. E eu já tava sentindo muita contração, gente. Tava muita... Tava sentindo muita contração mesmo. Aí, ela não quis me internar. Ela me dispensou. Aí, tudo bem, gente. Eu voltei pra casa. Fiquei a tarde toda sentindo dor, gente. A tarde toda. Aí, como era a troca de plantão seis horas, eu falei assim, eu vou esperar. Vai ter a troca de plantão. Aí, eu volto, né? Aí, gente, acho que quando foi o mais sete, pouquinho, eu voltei pra maternidade. Eu cheguei lá e não precisei fazer a ficha, porque a gente tinha ido lá mais cedo, então eles usam a mesma ficha. Fui, passei na triagem e passei na médica de novo. No médico de novo. Aí, ele me examinou de novo, fez o exame de toque e pediu pra eu fazer outro cardiotoco. Aí, eu subi pra maternidade e lá eu fiz o cardiotoco. Aí, gente, eu tava sentindo muita dor, muita dor. Era outro médico. E quando eu cheguei lá, quem me atendeu foi outro médico. Mas quando eu subi pra maternidade, quem tava lá? A médica que me atendeu, que me dispensou. Aí, eu falei assim, você voltou de novo? Eu falei assim, voltei. Na época, eu tô sentindo muita dor. Aí, tá, gente. Aí, eu fiz o cardiotoco, gente. Realmente, eu tava sentindo muita contração. No cardiotoco, acusou a contração, sabe? E vinha uma atrás da outra. Aí, eles me deixaram lá um bom tempo, gente. Eles me deixaram lá um bom tempo. Eles me deixaram um bom tempo, ó. Aí, quando foi umas 10 horas, era quase 10 horas. Era 9, umas 10 pras 10. Aí, veio essa médica e o médico. Eles vieram me examinar de novo. Né? Falou assim, é... Falou assim, é... Você não tá em trabalho de parto. Você é... Você ainda só tá com um centímetro de dilatação. Ai, mas eu tinha explicado que eu não dilatava, gente. No máximo que eu chegava, era nos 4 centímetros. Né? Que eu cheguei na minha primeira vez, foi nos 4 centímetros de dilatação. E... Aí, eles vieram... Aí, eles conversaram entre, sei lá. E falou assim, ah, então eu vou... A gente vai romper a sua bolsa. Porque a minha bolsa não tinha rompido, gente. Eu pensei que ela tinha rompido, mas não foi. Foi a minha bolsa que tinha rompido. Foi só o tampão que tinha saído. Aí, eles vieram. O médico veio. É... Apertou minha barriga. Apressionou pra baixo. E a médica veio e rompeu a bolsa. Tá, gente? Aí, eles romperam a bolsa. Aí, elas falaram assim... Aí, eles... A médica falou assim, viu? É... É... Seu líquido tá normal. É... É... Não tem nada de... Não tá... O líquido não tá escuro. Tá no... Na cor normal. Aí, eles romperam a minha bolsa. Aí, eles falaram assim... Ah, fica... É... Vai lá tomar banho e fica lá debaixo do chuveiro. Aí, gente... Eu fui e fiquei uma hora debaixo do chuveiro. E eu sentindo contração, gente. Sabe? Aquela... Aquela dor, gente. Ai... Aí, eu fiquei uma hora lá debaixo do chuveiro. Saí do chuveiro. Aí, eles deixaram o Júlio entrar. Aí, o Júlio ficou comigo. Ele... Ele... Ele veio... E ficou comigo. Aí, a enfermeira falou assim... Ó, mas se chegar outra mãe... Né? Outra paciente, o senhor vai ter que sair. Aí, ele falou... Tá bom, né? Aí, por enquanto, tava tudo bem. Estava eu e ele. Ele ficou comigo lá me ajudando. Ficando lá comigo. Me apoiando, né? E, gente... A dor vinha. Quando a dor vinha, gente... Coitado. Eu apertava tanto a mão dele. Tanta, tanta, tanta. Coitado. Porque eu acho que até machuquei a mão dele. Eu machuquei a mão dele. Porque ele falou que a minha unha tava um pouco... Tava grande. Tava um pouco grande. Aí, quando a contração vinha, eu apertava a mão dele. Ele apertava forte. Aí, sem querer, gente. Cravava a unha nele. Mas não é porque eu queria, né? Aí, tá, gente. Ele ficou comigo lá. E as contrações vindo, as contrações vindo. Gente, é uma dor que, meu Deus do céu... A gente pensa que a gente não vai aguentar, né? Nossa, mas sério, gente. Eu sofro demais, demais. É uma dor insuportável, meu. Dói muito. Aí, gente... Eu ficava assim... Eu ficava... Ou eu ficava um pouco na cama, né? Ou eu ficava em pé, andando um pouco. Mas, gente, nem andar direito eu conseguia. Porque a dor era tão forte, tão forte, que nem andar direito eu conseguia. Aí, eu ia pra debaixo do chuveiro de novo. Ficava uma hora, uma hora e meia. Debaixo do chuveiro. Debaixo do chuveiro, eu conseguia... Acho que eu conseguia ficar mais concentrada, sabe, gente? Eu conseguia ficar mais concentrada, e... Aí, eu conseguia me acalmar mais um pouco. Eu ficava debaixo do chuveiro, quente, né? Na bola... Naquela bola de pilates. Aí, gente... A médica veio e falei... Eu não consigo ter ela normal. Faz cesárea em mim, que eu não consigo ter... Eu não vou conseguir ter ela normal. A médica, não. O seu colo do útero tá afinando. Você tá dilatando. A neném tá abaixando. A neném tá abaixando. Você vai conseguir ter ela normal. Gente... Ela não tava abaixando. A Rebeca não tava abaixando. Aí, ela tava aqui em cima, gente. Sério. Aí, ela tava toda aqui em cima. Minha barriga aqui tava muito alto. E, sabe, aqui embaixo tava vazio, sabe? Não tinha nada aqui embaixo. Porque ela tava tudo aqui em cima. Ela não tava abaixando, gente. E eu orando, pedindo pra Deus. Pra Deus me ajudar. Pra Deus enviar os anjos dele ali. Pra ficar ali com a gente. Que não acontecesse nada, né? Nem pra mim, nem pra Rebeca. E eu orando, gente. Aí, eu ligava pra minha mãe. Falava pra minha mãe orar. Tinha a igreja toda orando pela gente. E a gente lá, gente. E eu falei... Meu Deus, me ajuda. Me ajuda a passar... Cada contração que vinha, eu só pedia a Deus. Pra Deus me ajudar, sabe? Pra Deus me... Pra Deus me dar força, né? Pra mim conseguir passar por aquilo. E eu pedia pra Deus. E orava. Aí, o Júlio falava, confia em Deus, amor. Sabe? Júlio me apoiando ali. Falava, vamos orar. Vamos pedir pra Deus. Se for pra você ter ela normal, que você dilate, né? E que ela... E que ela abaixe, né? E que a neném abaixe. E, sabe, gente? E eu... E a gente... Ou a gente orava. A gente pedia pra Deus. E eu falava, meu Deus. Se for pra mim ter normal, meu... Que eu dilate logo. Que eu dilate logo. É o tanto que tem que dilatar pra mim. E ter ela normal. E que ela abaixe. Né? E a gente orando. E a gente orando. Aí, gente... Quando foi... Na madrugada inteira, gente. Acho que eu fui umas... Fiquei umas... Fui umas três vezes pra debaixo do chuveiro. Fiquei lá debaixo do chuveiro. Aí... Ia trocar o plantão seis horas da manhã. Né? Aí, quando eu trocou o plantão... Aí, a outra enfermeira veio. Aí, eu falei. Eu posso ir pro... Pro chuveiro de novo. Aí, ela falou assim. Pode. Aí, ela foi lá. Arrumou tudo certinho. Trocou as coisas que eu tinha passado a madrugada inteira. Pô. Eu saía de chuveiro. Ninguém ia lá trocar. Ninguém ia lá limpar. Ninguém ia fazer nada lá, gente. Aí, essa... Essa... Do outro plantão, ela veio. Trocou as coisas. Tudo certinho. Me colocou lá debaixo do chuveiro. E, gente. Eu... Essa médica... Ela sabia que eu não ia conseguir ter... É... Normal. Por quê? A outra mãezinha que chegou lá... Ela não precisou ficar de jejum. Certo? Ela não... Ela não precisou ficar de jejum. Eu... Quando eu... Ai, tem um bicho aqui. Eu... Quando eu cheguei lá... Eles me deixaram de jejum. Nem beber água eu não podia beber. E, gente. Minha boca estava seca, sabe? Seca, 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 seca. Estava até grudando, assim, no céu da boca. Aí, eu... Aí... Eu gostava de ficar debaixo de chuveiro. Porque, na hora que eu me molhava... Parecia que a minha boca... Parecia que a água entrava, né? Então, eu acho que me hidratava. E eu fiquei, gente. A madrugada inteira com aquele soro, sabe? Que eles colocam. E eu achei estranho que eles não colocaram o comprimido que tem que colocar pro colo do útero afinar. Porque o meu colo do útero tava grosso, gente. Não tava fino. Aí, gente. Aí, nessa troca de plantão, tudo. Eu falei pra enfermeira se eu podia voltar pro chuveiro. Ela falou que podia tudo. Aí, eu voltei pro chuveiro. E fiquei lá uma hora e meia. Acho que eu fiquei uma hora e meia. Quase duas horas de pra chuveiro. Aí, eu saí do banho. Né? Aí, a enfermeira me deu uma roupa limpa, né? Um avental limpo pra me colocar tudo. Trocou a minha roupa de cama. Que de madrugada, eles não tinham trocado. Ela trocou a minha roupa de cama. Ela falou assim, ó, mãezinha, faz tempo que não é feito o cardiotoco. Deita lá na cama pra gente fazer o cardiotoco pra ver como que tá. E eles não tinham... Eu acho que a última vez que eles fizeram o meu cardiotoco era uma e pouca da manhã. Depois, eles não fizeram mais. Ficou da uma e pouca da manhã até... Até a... Depois que eu saí do banho, já era sete... Sete e pouco, quase oito horas já. Aí, tá. Aí, ela foi. Aí, eu deitei. Gente, pra me subir naquela cama... Era a mesma coisa, né? Porque quando vinha a dor, eu parava. Eu esperava a dor passar. Pra eu poder andar. Até chegar na cama. E subir a escadinha que tem pra chegar na cama. Pra deitar na cama. Aí, tá. Aí, eu deitei. Aí, ela foi e veio colocar o aparelho em mim, né? O cardiotoco. Aí, ela veio. O Júlio ficou comigo, gente. O Júlio ficou comigo o tempo todo. Mesmo a outra mãezinha chegou lá. Aí, a... A médica falou assim, não, pode deixar ele com ela. Ela fecha a cortina e deixa ele com ela. Aí, gente. Ela... Ela veio. A enfermeira veio. Colocar o aparelho em mim. Pra... Pra ouvir a neném. Né? O coraçãozinho dela. Aí, quando ela veio. Quando ela foi... Ela... Ela colocou. Ela não tava achando o coração. Aí... Aí, a outra enfermeira... Ela chamou a outra enfermeira. Ela falou assim, ah, é... Mas... Pode ser normal. Porque ela tá de jejum. E eu, gente. Eu não tinha comido. Porque... Eu... Em casa eu não tinha comido. Porque eu não consegui comer. Porque eu tava sentindo muita dor. Em casa, eu acho que eu só comi um pão. Eu comi um pão. E comi um pouco de sorvete. Só. Eu não consegui comer comida. Não tava com vontade de comer comida. Eu não consegui comer nada. Então, eu tava muito tempo sem comer. Aí, a enfermeira veio. Ela falou assim, eu não tô escutando o coração. Não, gente. E, gente. E... A gente, de madrugada... A gente... A gente orava. E eu falava assim... Meu Deus. Se for pra mim ter normal... Tudo bem. Né? Que eu dilate tudo. Mas se não for pra mim ter normal... Que na troca do plantão... Então, a médica faça a minha cesárea. Porque eu já tava sem força. Sabe, gente? Eu não ia ter... Não ia conseguir ter a força de empurrar pra ela sair. Porque eu já tava totalmente sem força. Eu não tinha comido nada. Então, eu tava fraca. Aí, a enfermeira veio. Ela falou assim, eu não tô conseguindo escutar. Aí, ela ficou mexendo tudo. Mexendo a minha barriga. Aí, ela conseguiu achar. O batimento dela tava fraquinho. O batimento da Rebeca já tava bem fraquinho. Aí, o Júlio viu. Aí, ela falou assim... Ah, chama a médica. Chama a doutora pra mim. Aí, eles foram lá. Chamou a médica. Aí, a médica veio, gente. A outra médica, né? Que foi a troca de plantão. Ela chegou. Ela veio. Ela me viu. Ela viu a... Ela viu que o coração da neném tava fraquinho. Tava batendo bem fraquinho. Ela foi... Ela falou assim... Ah, deixa eu te examinar. Ela me examinou, gente. Eu não tinha dilatado. Não tinha dilatado. E o meu colo do útero tava grosso. A outra médica tinha falado que o meu colo do útero tava fino. E a neném tava baixa. Ela falou assim... Gente, ela não vai conseguir ter normal. O colo do útero ainda tá grosso. E a neném tá lá em cima. Aí, ela falou assim... Prepara a sala de... A sala de cirurgia. Gente, foi as mãos de Deus. Deus tava ali com a gente o tempo todo. Não deixou que nada acontecesse. Nem comigo, nem com a Rebeca. Graças a Deus. Aí, rapidinho. Eles em aero colocaram o som de mim, sabe? Esse plantão que chegou, gente. Foi super atencioso. Eles em aero tudo. Perguntaram como que eu tava. Se eu tinha alergia a alguma coisa. Eu só falei que eu tive a reação da Raque, né? Quando eu tive a Beatriz, eu tive a reação após parto. Aí, o anestesista até brincou comigo. Você prefere ficar sentindo dor ou você prefere ter a reação? Falei, prefere ter a reação. Mas, gente, graças a Deus, gente, não me deu reação nenhuma após a Raque. Deus tava ali presente com a gente. Nos livrou, sabe? Do pior que tivesse acontecido. E hoje, graças a Deus, estamos aqui bem, né? A Rebequinha aqui tá... Hoje tá com 21... 21 dias. É. 21 dias. Graças a Deus, estamos bem. Gente, foi Deus que estava ali com a gente o tempo todo. Porque, se não, gente... Eu acho que nem eu, nem ela estaria aqui hoje, né? Contando isso pra vocês. Então, é... Por mais difícil que seja a sua situação... E deixando as mãos de Deus, entregando as mãos de Deus... Confie em Deus, gente. Porque Deus sabe. Deus faz o melhor pra gente, né? A gente pode até não tá vendo agora. Mas Deus já tá lá na frente e sabe de todas as coisas, tá bom? Ó, gente, eu vou mostrar pra vocês a Rebequinha. A Rebequinha tá aqui, ó, dormindo, gente. Ela tá aqui no bebê conforto porque... Como eu tava lá na cozinha... É... Eu tinha colocado ela no bebê conforto lá comigo. Aí ela dormiu, deixei ela no bebê conforto, mas... É... Agora, gente, eu vou descer lá pra minha mãe, que hoje é dia 30. A gente vai comemorar um pouquinho o aniversário da Bia. Só pra não passar em branco. E eu vou ficando por aqui, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi um pouquinho do que eu passei, né? E é isso, tá bom? Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu joinha. Deixe seu comentário aqui embaixo, tá bom? Que eu vou ficar muito feliz, tá? E é isso, tá bom, meus amores? Um grande beijo. Um abraço. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.